Chegando o sucesso! Vai, tá louco! Vamos nessa, Tim! Vamos fazer, vem cá, vamos lá! Contratei um pintor pra pintar minha casa Mudaram o visual depois que ela se foi Se foi e levou um pouquinho de mim Deixando assim só tristeza e dor Colheu pra lembrar seus olhos Na porta da frente um tom sobretom Janela de surra pra lembrar seu bronzeado Melhado vermelho pra lembrar seu batom Por dentro eu deixei do jeito que era E pra lembrar dela e da nossa paixão Pintor, por favor, não vinte esta janela Te pagou pra dela o que ela escreveu Escreveu que minha mala e desenhou o coração Deixou o seu nome juntinho do meu O pintor foi ouvindo a minha história Naquele momento se emocionou Parou de pintar e foi descendo a escada Naquele momento o pintor chorou Achei um medício e vou pintar o muro Com letras em grande Com letras em grande pedi por favor Simbora, 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 simbora Tem que preparar depois a saideira, Wilson Pra todo mundo junto cantar É, vai ser contigo depois O pintor foi ouvindo a minha história Naquele momento se emocionou Parou de pintar e foi descendo a escada Naquele momento o pintor chorou Achei um medício e vou pintar o muro Com letras bem grandes pedi por favor A dona da casa volta pra esse rancho Ou o meu patrão vai morrer de amor Se por acaso ela não voltar Corre o patrão e junta o pintor Pintor, por favor, não vinte esta janela Me faz lembrar dela o que ela escreveu Seveu quem me amava e desenhou o coração Deixou o seu nome juntinho do meu Pintor, por favor, não vinte esta janela Me faz lembrar dela o que ela escreveu Seveu quem me amava e desenhou o coração Deixou o seu nome juntinho do meu Wilson, vai ter que escolher uma pra nós fazer todo mundo junto Taça da largura, de nós é rico Pode ser É uma salva de palmas pro meu pistonista, trombonista aqui Nossos gaiteiros